Mulher negra, o outro do outro. Eu não estou indo embora, vou ficar aqui e resistir ao fogo. Sojourner Truth. Falar a partir das mulheres negras é uma premissa importante do feminismo negro. Como nos ensina Patricia Hill Collins sobre a necessidade dessas mulheres se autodefinirem, assim como o fez Lélia Gonzalez ao evidenciar as experiências de mulheres negras na América Latina e no Caribe, existe um olhar colonizador sobre nossos corpos, saberes, produções e, para além de refutar esse olhar, é preciso que partamos de outros pontos. De modo geral, diz-se que a mulher não é pensada a partir de si, mas em comparação ao homem. É como se ela se pusesse se opondo, fosse o outro do homem, aquela que não é homem. A filósofa francesa Simone de Beauvoir nos dá uma perspectiva interessante ao cunhar a categoria do outro, em O Segundo Sexo, de 1949, tomando como ponto de partida a dialética do senhor e do escravo de Régel. Segundo o diagnóstico de Beauvoir, a relação que os homens mantêm com as mulheres seria essa. Da submissão e dominação, pois estariam enredadas na má fé dos homens que as veem e as querem como um objeto. A intelectual francesa mostra, em seu percurso filosófico, sobre a categoria de gênero, que a mulher não é definida em si mesma, mas em relação ao homem e através do olhar do homem. Olhar este que a confina num papel de submissão que comporta significações hierarquizadas. Sob a perspectiva desse olhar, a filósofa funda a categoria do outro Beauvoiriano, explicando como essa categoria é antiga e comum, que, segundo seu estudo, nas mais antigas mitologias e sociedades primitivas, já se encontrava presente uma dualidade. Da submissão e dominação, pois estariam enredadas na má fé dos homens que as veem e as querem como um objeto. A intelectual francesa mostra, em seu percurso filosófico, sobre a categoria de gênero, que a mulher não é definida em si mesma, mas em relação ao homem e através do olhar do homem. Olhar este que a confina num papel de submissão que comporta significações hierarquizadas. Sob a perspectiva deste olhar, a filósofa funda a categoria do outro Beauvoiriano, explicando como esta categoria é antiga e comum, que, segundo seu estudo, nas mais antigas mitologias e sociedades primitivas, já se encontrava presente uma dualidade, a do mesmo e a do outro. Essa divisão não teria sido estabelecida inicialmente tendo como base a divisão dos sexos, pois a alteridade seria uma categoria fundamental do pensamento humano. Nenhuma coletividade, portanto, se definiria como uma sem colocar imediatamente a outra diante de si. Por exemplo, para os habitantes de certa aldeia, todas as pessoas que não pertencem ao mesmo lugar são os outros. Para os cidadãos de um país, as pessoas de outra nacionalidade são consideradas estrangeiras. Os judeus são outros para o antissemita, os negros para os racistas norte-americanos, os indígenas para os colonos, os proletários para as classes dos proprietários. Ao fim de um estudo aprofundado das diversas figuras das sociedades primitivas, Levi Strauss pôde concluir A passagem do estado natural ao estado cultural define-se pela aptidão por parte do homem em pensar as relações biológicas sob a forma de sistemas de oposições. A dualidade, a alternância, a oposição e a simetria que se apresentam sob formas definidas ou formas vagas constituem menos fenômenos que cumprem explicar os dados fundamentais e imediatos da realidade social. Tais fenômenos não se compreenderiam se a realidade humana fosse exclusivamente um mit-sem baseado na solidariedade e na amizade. Esclarece-se, ao contrário, se, segundo Hegel, descobre-se na própria consciência uma hostilidade fundamental em relação a qualquer outra consciência. O sujeito só se põe em se opondo. Ele pretende afirmar-se como essencial e fazer do outro o inessencial, o objeto. Beauvoir, 1980, p. 11 e 12 Para a filósofa francesa, a mulher foi constituída como o outro, pois é vista como um objeto. Na interpretação que Beauvoir faz do conceito do em si sartreano, de forma simples, seria pensar na mulher como algo que possui uma função. Uma cadeira, por exemplo, serve para que a gente possa sentar. Uma caneta para que possamos escrever. Seres humanos não deveriam ser pensados da mesma forma, pois isso seria destituir-lhes de humanidade. Mas esse olhar masculino, segundo a pensadora, coloca a mulher nesse lugar, impedindo-a de ser um para si, sujeito em linguagem ontológica sartreana. E isso também se dá porque o mundo não é apresentado para as mulheres com todas as possibilidades. Sua situação lhe impõe esse lugar de outro. Se, para Simone de Beauvoir, a mulher é o outro, por não ter reciprocidade do olhar do homem, para Grada Quilomba, a mulher negra é o outro do outro, posição que a coloca num local de mais difícil reciprocidade. As mulheres negras foram assim postas em vários discursos que deturpam nossa própria realidade. Um debate sobre o racismo, onde o sujeito é homem negro. Um discurso de gênero, onde o sujeito é a mulher branca. E um discurso sobre a classe, onde raça não tem lugar. Nós ocupamos um lugar muito crítico, em teoria. É por causa dessa falta ideológica, argumenta rei de Sáfia Mirza, em 1997, que as mulheres negras habitam um espaço vazio, um espaço que se sobrepõe às margens da raça e do gênero, o chamado terceiro espaço. Nós habitamos um tipo de vácuo de apagamento e contradição, sustentado pela polarização do mundo em um lado negro e de outro lado de mulheres. Mirza, 1997, 4. Nós no meio. Este é, é claro, um dilema teórico sério, em que os conceitos de raça e gênero se fundem estreitamente em um só. Tais narrativas separativas mantêm a invisibilidade das mulheres negras nos debates acadêmicos e políticos. Quilomba, em 2012, p. 56. Para Quilomba, é necessário enfrentar essa falta, esse vácuo, que não enxerga a mulher negra numa categoria de análise. Quilomba sofistica a análise sobre a categoria do outro quando afirma que mulheres negras, por serem nem brancas, nem homens, ocupam um lugar muito difícil na sociedade supremacista branca, por serem uma espécie de carência dupla, a antítese de branquitude e masculinidade. Nessa análise, percebe o status das mulheres brancas como oscilantes, pois são mulheres, mas são brancas. Do mesmo modo, faz a mesma análise em relação aos homens negros, pois esses são negros, mas homens. Mulheres negras, nessa perspectiva, não são nem brancas e nem homens, e exerceriam a função de outro do outro. Percebemos, assim, que a pensadora discorda da categorização feita por Beauvoir. Para a filósofa francesa, não há reciprocidade, pois a mulher sempre é vista pelo olhar do homem num lugar de subordinação, como o outro absoluto, bem como essa afirmação de Beauvoir diz respeito ao modo de ser mulher, no caso, a mulher branca. Quilomba, além de aprofundar a análise, engloba a mulher negra em seu comparativo, colocando que, nesse esquema, a mulher negra só pode ser o outro e nunca a si mesma. Para ela, existe um status oscilante que ora pode permitir que a mulher branca se coloque como sujeito, assim como o homem negro, entretanto, a autora rejeita a fixez desse status. Além de mostrar que mulheres possuem situações diferentes, Quilomba rompe com a universalidade em relação aos homens, também mostrando que a realidade dos homens negros não é a mesma da dos homens brancos, ou seja, evidencia que também em relação a esses é necessário fazer a pergunta de quais homens estamos falando? É muito importante perceber que homens negros são vítimas do racismo e, inclusive, estão abaixo das mulheres brancas na pirâmide social. Trazer à tona essas identidades passa a ser uma questão prioritária. Em sua análise, ao não universalizar nem a categoria mulher e nem a homem Quilomba cumpre esse papel. Reconhecer o status de mulheres brancas e homens negros como oscilante nos possibilita enxergar as especificidades desses grupos e romper com a invisibilidade da realidade das mulheres negras. Por exemplo, ainda é muito comum a gente ouvir a seguinte discussão. Mulheres ganham 30% a menos do que homens no Brasil, quando a discussão é desigualdade salarial. Essa afirmação está incorreta? Logicamente, não, mas sim do ponto de vista ético. Explico. Mulheres brancas ganham 30% a menos do que homens brancos, homens negros ganham menos do que mulheres brancas e mulheres negras ganham menos do que todos. Segundo pesquisa desenvolvida pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e PEA de 2016, 39,6% das mulheres negras estão inseridas em relações precárias de trabalho seguidas pelos homens negros, 31,6%, mulheres brancas, 26,9% e homens brancos, 20,6%. Ainda segundo a pesquisa, mulheres negras eram o maior contingente de pessoas desempregadas e no trabalho doméstico. Essa e outras pesquisas que pensam a partir dos lugares marcados dos grupos sociais conseguem estar mais próximas da realidade e gerar demandas para políticas públicas. Isso porque quando ainda se insiste nessa visão homogênea de homens e mulheres, homens negros e mulheres negras ficam implícitos e acabam não sendo beneficiários de políticas importantes e estando mais apartados ainda de serem aqueles que pensam tais políticas. Quando muitas vezes é apresentada a importância de se pensar políticas públicas para mulheres, comumente ouvimos que as políticas devem ser para todos. Mas quem são esses todos? Ou quantos cabem nesses todos? se mulheres, sobretudo negras, estão num lugar de maior vulnerabilidade social justamente porque essa sociedade produz essas desigualdades, se não se olhar atentamente para elas, se impossibilita o avanço de modo mais profundo. Melhorar o índice de desenvolvimento humano de grupos vulneráveis deveria ser entendido como melhorar o índice e de desenvolvimento humano de uma cidade, de um país. E para tal, é preciso focar nessa realidade ou, como as feministas negras afirmam há muito, nomear. Se não se nomeia uma realidade, sequer serão pensadas melhorias para uma realidade que segue invisível. A insistência em falar de mulheres como universais, não marcando as diferenças existentes, faz com que somente parte desse ser mulher seja visto. Segundo o mapa da violência de 2015, aumentou em 54,8% o assassinato de mulheres negras, ao passo que o de mulheres brancas diminuiu 9,6%. Esse aumento alarmante nos mostra a falta de um olhar étnico-racial no momento de se pensar políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres, já que essas políticas não estão alcançando as mulheres negras. O mulheres aqui atingiu majoritariamente mulheres brancas. Para elucidar o argumento, vamos apresentar dados de uma importante pesquisa que serviu para dar visibilidade a uma realidade violenta que acometia e, infelizmente, ainda acomete mulheres negras no Brasil. Na década de 1980, mulheres negras eram esterilizadas forçadamente. Seguindo pesquisa de Jurema Werneck, o movimento de mulheres negras é protagonista no combate ao genocídio da população negra e à usurpação da liberdade das mulheres, iniciando a luta sob a forma de denúncia. Essa luta resulta na criação da Comissão Parlamentar de Inquérito em 1991. A CPI da Esterilização, como ficou conhecida, constatou que houve essa prática, seja na prestação inadequada dos serviços oferecidos pelas instituições privadas, financiadoras de métodos contraceptivos, principalmente nas regiões mais pobres do país, seja nas medidas contraceptivas irreversíveis. Se as mulheres negras não tivessem denunciado essa realidade e lutado para que o debate sobre essa violência viesse à tona, provavelmente essa questão seria ainda mais grave. Tirar essas pautas da invisibilidade e um olhar interseccional mostram-se muito importante para que fujamos de análises simplistas ou para se romper com essa tentação de universalidade que exclui. A história tem nos mostrado que a invisibilidade mata o que Foucault chama de deixar viver ou deixar morrer. A reflexão fundamental a ser feita é perceber que quando pessoas negras estão reivindicando o direito a ter voz, elas estão reivindicando o direito à própria vida. Em O Segundo Sexo, Beauvoir argumenta sobre o fato de que quando indivíduos são mantidos numa situação de inferioridade, eles de fato são inferiores, mas nos alerta sobre como precisamos entender o alcance da palavra ser. Segundo a filósofa, o problema é dar um valor substancial à palavra ser quando ela tem um sentido dinâmico hegeliano, ou seja, ser é ter se tornado, é ter sido tal qual se manifesta. Sim, as mulheres em seu conjunto são hoje inferiores aos homens, isto é, sua situação oferece-lhes possibilidades menores. Mulheres negras, por exemplo, possuem uma situação em que as possibilidades são ainda menores, materialidade e, sendo assim, nada mais ético do que pensar em saídas emancipatórias para isso, lutar para que elas possam ter direito a voz e melhores condições. Nesse sentido, seria urgente o deslocamento do pensamento hegemônico e a ressignificação das identidades, sejam de raça, gênero, classe, para que se pudesse construir novos lugares de fala com o objetivo de possibilitar voz e visibilidade a sujeitos que foram considerados implícitos dentro dessa normatização hegemônica. Ainda sobre a mulher negra, continua Quilomba, ser essa antítese de branquitude e masculinidade dificulta que ela seja vista como sujeito. O olhar tanto de homens brancos e negros e mulheres brancas confinaria a mulher negra num local de subalternidade muito mais difícil de ser ultrapassado. Collins também nos oferece uma visão interessante sobre esse lugar do outro e a necessidade de mulheres negras se autodefinirem. A insistência de mulheres negras autodefinirem-se, autoavaliarem-se e a necessidade de uma análise centrada na mulher negra é significativa por duas razões. Em primeiro lugar, definir e valorizar a consciência do próprio ponto de vista autodefinido frente a imagens que promovem uma autodefinição sob a forma de outro. Objetificado é uma forma importante de se resistir à desumanização essencial aos sistemas de dominação. O status de ser o outro implica ser o outro em relação a algo ou ser diferente da norma pressuposta de comportamento masculino branco. Nesse modelo, homens brancos poderosos definem-se como sujeitos os verdadeiros atores e classificam as pessoas de cor e as mulheres em termos de sua posição em relação a esse eixo masculino branco. Como foi negado das mulheres negras à autoridade de desafiar essas definições? Esse modelo consiste de imagens que definem as mulheres negras como um outro negativo, a antítese virtual da imagem positiva dos homens brancos. Collins, 2016, p. 105. Logo, definir-se é um status importante de fortalecimento e ao de demarcar possibilidades de transcendência da norma colonizadora. Em Aprendendo com o Outsider Within, A Significação Sociológica do Pensamento Feminista Negro, Patricia Hill Collins fala da importância das mulheres negras fazerem um uso criativo do lugar de marginalidade que ocupam na sociedade a fim de desenvolverem teorias e pensamentos que reflitam diferentes olhares e perspectivas. O conceito Outsider Within, o qual, numa tradução, seria o mais próximo à forasteira de dentro, é muito importante para posteriormente entendermos lugares de fala. Para Collins, a mulher negra dentro do movimento feminista ocupa esse lugar de forasteira de dentro por ser feminista e pleitear o lugar da mulher negra como sujeito político, mas ao mesmo tempo ser uma de fora pela maneira como é vista e tratada dentro do próprio movimento, a começar pelo modo pelo qual as reivindicações do movimento feminista foram feitas, críticas que também se estende quando falamos de teoria feminista. A autora define outsider within como posição social ou espaços de fronteira ocupados por grupos com poder desigual. Na academia, por exemplo, esse lugar permite às pesquisadoras negras constatar a partir de fatos de suas próprias experiências anomalias materializadas na omissão ou observações distorcidas dos mesmos fatos sociais e, embora Collins se refira à sociologia, pode-se pensar como prática política a ser desenvolvida em todas as áreas do conhecimento. A estudiosa ainda argumenta que as mulheres negras, ao mesmo tempo em que fazem parte de algumas instituições, não são consideradas como iguais, dando o exemplo das trabalhadoras domésticas que trabalham em casa de família. Há a tentativa das pessoas brancas em dizer o quanto elas são importantes e quase da família, ao mesmo tempo em que elas ainda seguem ocupando um lugar de marginalidade. Segundo Collins, por outro lado, essa relação de insider tem sido satisfatória para todos os envolvidos. Ela cita como exemplos as biografias dos brancos ricos nas quais é frequente o relato de seu amor por suas mães negras, ao passo que os relatos das trabalhadoras domésticas negras ressaltam a percepção de autoafirmação vivenciada pelas trabalhadoras ao verem o poder branco sendo desmistificado, saberem que não era o intelecto, o talento ou a humanidade de seus empregadores que justificavam o seu status superior, mas sim o racismo. Collins 2016 p. 99 Porém, Collins aponta como é preciso aprender a tirar proveito desse lugar de outsider, pois esse espaço proporciona às mulheres negras um ponto de vista especial por conseguirem enxergar a sociedade através de um espectro mais amplo. Não à toa, ao pensar conceitos como interseccionalidade e perspectivas revolucionárias, essas mulheres se propuseram a pensar novas formas de sociabilidade e não somente nas opressões estruturais de modo isolado. Seria como dizer que a mulher negra está num não lugar, mas mais além. Consegue observar o quanto esse lugar pode ser doloroso e igualmente atenta também no que pode ser um lugar de potência. Sueli Carneiro, no artigo Enegrecendo o Feminismo, a situação da mulher negra na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero, nos mostra uma interessante perspectiva de entendimento sobre a categoria mulheres negras. Quando falamos do mito da fragilidade feminina que justificou historicamente a proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, de que mulheres estamos falando? Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres provavelmente majoritário que nunca reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca fomos tratadas como frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalham durante séculos como escravas, nas lavouras ou nas ruas, como vendedoras, quituteiras, prostitutas, mulheres que não entenderam nada quando as feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar. Fazemos parte de um contingente de mulheres com identidade de objeto. Ontem, a serviço de frágeis cinhazinhas e de senhores de engenho tarados. São suficientemente conhecidas as condições históricas nas Américas que construíram a relação de coisificação dos negros em geral e das mulheres negras em particular. Sabemos também que em todo esse contexto de conquista e dominação, a apropriação social das mulheres do grupo derrotado é um dos momentos emblemáticos de afirmação de superioridade do vencedor. Hoje, empregadas domésticas de mulheres liberadas e dondocas ou de mulatas tipo exportação, quando falamos em romper com o mito da rainha do lar, da musa idolatrada dos poetas, de que mulheres estamos falando? As mulheres negras fazem parte de um contingente de mulheres que não são rainhas de nada, que são retratadas como antimusas da sociedade brasileira, porque o modelo estético de mulher é a mulher branca. Quando falamos em garantir as mesmas oportunidades para homens e mulheres no mercado de trabalho, estamos garantindo emprego para que tipo de mulher? Fazemos parte de um contingente de mulheres para as quais os anúncios de emprego destacam a frase exige-se boa aparência. Quando falamos que a mulher é um subproduto do homem, posto que foi feita da costela de Adão, de que mulher estamos falando? Fazemos parte de um contingente de mulheres originárias de uma cultura que não tem Adão, originárias de uma cultura violada, folclorizada e marginalizada, tratada como coisa primitiva, coisa do diabo, esse também um alienígena para a nossa cultura. Fazemos parte de um contingente de mulheres ignoradas pelo sistema de saúde na sua especialidade, porque o mito da democracia racial presente em todas nós torna desnecessário o registro da cor dos pacientes nos formulários da rede pública, informação que seria indispensável para avaliarmos as condições de saúde das mulheres negras no Brasil, pois sabemos por dados de outros países que as mulheres brancas e negras apresentam diferenças significativas em termos de saúde. Portanto, para nós se impõe uma perspectiva feminista na qual o gênero seja uma variável teórica, mas, como afirmam Linda Alcoff e Elizabeth Potter, que não pode ser preparada de outros eixos de opressão e que não é possível em uma única análise se o feminismo deve liberar às mulheres deve enfrentar virtualmente todas as formas de opressão. A partir desse ponto de vista, é possível afirmar que um feminismo negro construído no contexto de sociedades multirraciais, pluriculturais e racistas, como são as sociedades latino-americanas, tem como principal eixo articulador o racismo e seu impacto sobre as relações de gênero, uma vez que ele determina a própria hierarquia de gênero em nossas sociedades. Carneiro, 2003, p. 50 a 51. Carneiro nos mostra que o racismo determina as hierarquias de gênero em nossa sociedade, sendo assim necessário que os movimentos feministas pensem em maneiras de combater essa opressão. Caso contrário, também contribui por manter as relações entre as mulheres hierarquizadas, reproduzindo o discurso hegemônico. A análise da estudiosa ainda nos permite perceber a necessidade de uma identidade reivindicada de mulher negra que se constitui como sujeito histórico e político. Porém, é fundamental atentarmos para as heterogeneidades que circundam essa categoria, para que não pensemos nessa categoria de modo fixo e estável. Uma característica interessante de muitas feministas negras é que elas não se restringem a se pensar somente como teóricas, mas como ativistas militantes. Feminismo negro, segundo Sebastião, seria um movimento político, intelectual e de construção teórica de mulheres negras que estão envolvidas no combate às desigualdades para promover uma mudança social de fato. Não seriam mulheres preocupadas somente com as opressões que lhe atingem. Mulheres negras estariam discutindo e disputando projetos. Audrey Lorde, feminista negra caribenha e lésbica, também nos traz uma visão importante sobre a importância de lidarmos com as diferenças que nos circundam. Em muitos dos seus escritos, Lorde ressaltou a importância de não se hierarquizar opressões e sua própria dificuldade em se sentir pertencida a algum movimento, posto que no movimento feminista dizia-se que a questão era de gênero, no movimento negro, racial e no LGBTQIA+, de orientação sexual. Como mulher negra e lésbica, ela se via obrigada a escolher contra qual opressão lutar, sendo que todas a colocavam em um determinado lugar. A autora dizia que não podia negar uma identidade para afirmar outra, pois fazer isso não seria transformação real e sim reformismo, assim como Sojourner Truth apontava no século XIX. Lorde enfatiza a importância de se ampliar o olhar e nos instiga a fazer o questionamento. Até que ponto se legitima o poder que se condena? Em Ferramentas do Mestre não vão desmantelar a casa grande. Lorde traz um olhar crítico e fundamental para se pensar as intersecções e como a própria autora enfatizava matar a parte do opressor em nós. A feminista negra que também era poeta fez esse discurso em 1979 na New York University afirmando como fundamental a responsabilização das mulheres brancas para combaterem o reformismo e se engajarem na luta por uma transformação profunda da sociedade. Audrey Lorde nos instiga a pensar na necessidade de reconhecermos nossas diferenças e não mais vê-las como algo negativo. O problema seria quando as diferenças significam desigualdades. O não reconhecimento de que partimos de lugares diferentes posto que experienciamos gênero de modo diferente leva a legitimação de um discurso excludente pois não visibiliza outras formas de ser mulher no mundo. Essa atenção ao que a autora chama de evasão de responsabilidade das mulheres brancas por não se comprometerem com a mudança pode ser entendida como uma falta de postura ética em pensar o mundo a partir dos seus lugares. O fato de não demarcarem esses lugares e seguirem ignorando que existem pontos de partidas diferentes entre mulheres faz com que essas mulheres brancas sigam ignorando suas tarefas e se questionarem e consequentemente reproduzam opressões contra mulheres negras ou contra como o Lorde chama no texto aquelas que não são aceitáveis. Essas de seus lugares sociais sabem que sobreviver não é uma habilidade acadêmica. Tudo bem até aqui? Então agora vamos aprofundar o que seria lugar de fala. Obrigado.